Oi, pessoal! Quando se fala em decoração de Natal, a gente sempre tenta caprichar mais na sala, né? Se você ainda não decorou sua sala ou tá achando que falta melhorar alguma coisa, continua com a gente que esse vídeo tá lindo, mostrando salas decoradas para Natal que estão maravilhosas. Tá tudo perfeito! Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Continua com a gente que o vídeo tá massa. Até a próxima! Tá querendo dar vida à sala com a decoração de Natal incrível, mas tá sem dinheiro? Dedique sua atenção à árvore. Ela brilhará por si só no cômodo. Caso esteja podendo investir um pouquinho mais na decoração, aposte em objetos decorativos espalhados por todo o cômodo. Olha como essa sala ficou linda! Simples e bonita! O segredo dessa decoração foi combinar os tons de vermelho em todos os cantinhos da sala. A prova é que o simples muitas vezes pode ser realmente o mais bonito. Essa decoração deu um show de delicadeza e encanto. Inspire-se! E que tal algo mais elegante? Inspire-se nessa árvore muito bem decorada. Aqui vai uma dica para quem tem a sala toda em preto e branco. Percebam como as estrelinhas e bolinhas em tons de dourado e prata deram muito mais vida ao ambiente. Ficou lindo! Agora, caso você não esteja querendo comprar uma árvore de Natal este ano, não se preocupe. Trouxemos uma inovação para você. Que tal criar sua própria árvore com pisca-pisca? Bem moderno e criativo. Mais uma vez, a árvore roubou atenção para si, com seu modelo grande e todo enfeitadinho. Lacinhos, bonecas e anjinhos ganharam a sua vez a decoração dessa árvore também. Ficou bem fofo, né? E que tal uma decoração monocromática no Natal? Fica muito chique também. Quer uma decoração digna de cenários de filmes? Trouxemos uma para você. Quem é que não ama o Papai Noel, né? Espalhar vários bonequinhos dele pela sala também deixou o cômodo lindo e bem fofinho. Para quem gosta de pisca-pisca, investe nessa decoração que é sucesso. Até as plantinhas podem brilhar nesse Natal. Quer um Natal no estilo do que vemos no exterior? Aposta em uma árvore decorada com neve artificial. Fica muito lindo. Olha a delicadeza desse ambiente. Aqui está a prova de que plantinhas e pisca-piscas nunca são demais. Caso não queira investir tanto na árvore de Natal, investe nas almofadas com as cores representativas da data, que fica uma gracinha também. Elegância que fala? Escolhendo as cores certas para decorar seu ambiente, tenho certeza que você consegue deixar sua sala assim também. Mas calma, nem precisa ter a chaminé para deixar a decoração de Natal tão perfeitinha assim. O segredo sempre está nas cores escolhidas para a decoração. E aqui já vimos que o dourado sempre deixa tudo mais elegante. Mas, para quem não gosta de simplicidade e quer arrasar na decoração deste fim de ano, trouxemos um exemplo bem luxuoso para se inspirar. E tem decoração mais encantadora que essa? Saiba casar os tons certinhos como conseguiram nessa sala, que sua sala ficará linda. O vermelho em destaque nos detalhes deixa sempre tudo mais bonito. Mais uma sala rica em detalhes para você se inspirar. Esse com certeza é o jeito certo de dar vida à sua sala clean. Almofadas coloridas e árvore bem iluminada. Investe uma decoração assim que vai ficar lindo. Pequenos detalhes fazem toda a diferença. Você pode pendurar objetinhos nesses estilos em qualquer lugar da casa, que com certeza ficará bem bonito. Então, vamos lá.